Este é o que estou trabalhando. Parece um marshmallow com pezinhos. Muito mais do que um simples robô, Baymax vai provar que a tecnologia pode ser mágica. Trust me. Vai mesmo ser. Come on! I am not fast. Yeah, no kidding! Go, 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 go! We've gotta catch that guy. But first... You're gonna need some upgrades. Why is he wearing carbon fiber underpants? I also know karate. So what are we waiting for? Vamos a isto, Freddy! Viva todas as emoções desta super-aventura em português e na versão original. A lunatic in a mask just tried to kill us. Ponto a pé atrás. Mão de faca. Rotativo. Martelada. Go batteries! I am satisfied with my care. Big Hero 6. Os novos heróis. 2 de agosto, versão portuguesa às 12h50. E versão original às 21h30. No TVC1HD. No TVC1HD.